Plantão Rolim Notícias, Rua Tocantins aqui no bairro Planalto, depois de várias reivindicações, cobrança da população, referente a essa rua aqui, que é uma rua que dá acesso à Clínica da Mulher, a Femeron, que é o Banco de Sangue, Hospital Municipal, o CAPS, a rua está completamente tomada por buracos, está quase impossível se transitar por aqui. A população já havia cobrado várias vezes do município aqui, do prefeito, da Secretaria de Obras, também do governo do Estado e até então nada tinha sido feito. Agora eles deram início na recuperação aqui da Rua Tocantins. A Secretaria de Obras, como vocês podem ver, estão por aqui, os maquinários estão por aqui, os servidores também fazendo a parte do tapa-buracos. Porém, a esperança é que além desse tapa-buracos, seja feito também o recapeamento aqui dessa rua, para que fique realmente 100%. Somente esse tapa-buracos não vai resolver aqui o problema. A esperança é o recapeamento aqui mesmo da Rua Tocantins. Aí fica a pergunta, será que isso vai acontecer ou vai ficar somente no tapa-buracos? Será que o recapeamento vai acontecer? Rolim Notícias, leia mais e saiba mais! Rolim Notícias, leia mais e saiba mais! Rolim Notícias, leia mais e saiba mais! Obrigado.